Todos têm poder de decisão e o voto de um cooperado vale tanto quanto o voto de qualquer outro cooperado, independentemente da participação financeira que cada cooperado tenha na instituição. Ou seja, diferentemente das sociedades anônimas e das empresas de responsabilidade limitada, o poder de decisão dos cooperados é igual a todos. Cada cooperado tem um voto numa assembleia, enquanto que numa sociedade anônima tem mais poder de decisão quem tem mais capital investido na empresa. Numa empresa de responsabilidade limitada também tem mais poder de decisão quem tem mais capital. Na cooperativa, não. Cada cooperado tem o direito a um voto, como qualquer outro cooperado. Participação econômica do associado. O cooperado, para fazer parte de uma cooperativa, ele tem que contribuir financeiramente com a instituição. Ele tem que subscrever cotas de capital. E os resultados da cooperativa são distribuídos entre todos os cooperados na proporção da participação do cooperado nos negócios da cooperativa e não em função do capital que o cooperado tenha. Veja, numa empresa de responsabilidade limitada ou numa sociedade anônima, os resultados da empresa são distribuídos entre os sócios na proporção do capital que o cooperado tem. Na cooperativa, os resultados que a cooperativa tem são distribuídos entre os cooperados na proporção da participação do cooperado nos negócios da cooperativa e não em função do capital que ele tenha investido nas instituições. Autonomia e independência. As cooperativas são organizações autônomas, embora possam estabelecer parcerias em proveito dos seus cooperados. Elas se associam com outras cooperativas ou com outras empresas, estabelecendo parcerias em benefício dos cooperados, mas elas são independentes e têm autonomia. As cooperativas também têm por princípio a educação, treinamento e a informação. Elas devem proporcionar educação, treinamento e informação aos seus associados. Eu estou aqui, atendendo ao convite do ENIAC, mas estou cumprindo a missão da nossa instituição, que é divulgar o cooperativismo, que é disseminar a cultura cooperativista. Faz parte da missão de uma cooperativa disseminar a cultura cooperativista, incentivar o cooperativismo, fomentar o cooperativismo e educar as pessoas em torno do cooperativismo. Cooperação entre cooperativas. As cooperativas têm por princípio se associarem com outras cooperativas para se fortalecerem e desenvolverem a sua missão. E a preocupação com a comunidade. As cooperativas são braços alongados do cooperado, servindo de instituições financeiras da comunidade, voltadas para a melhoria econômica e social do associado da comunidade, onde ela está inserida. E é um modelo agregador de renda. Quais os ramos de atividade das cooperativas? As cooperativas estão em diversos ramos de atividade. Inúmeras vezes, nós encontramos produtos nas prateleiras, profissionais trabalhando, em nome de cooperativas, produtos desenvolvidos por cooperativas, fabricados por cooperativas, que estão aí sendo comercializados, e não sabemos que esses produtos foram industrializados ou estão sendo comercializados através de cooperativas. As cooperativas atuam no ramo agropecuário. Eu não tenho medo de errar, mas 90% da produção agropecuária brasileira está nas mãos das cooperativas. Vocês conhecem?